Estamos de volta, vamos até a sete, tá chegando estreia na Band. A sua rádio do seu jeito. E você participa 3429-2019. A sua rádio do seu jeito. No ar, Band Cidade. Aqui você tem voz. Band Cidade. Fala, Bonfá. Seis horas, dois minutos. Ótima noite pra você. Talvez vai ser a primeira vez aqui no Band Cidade que você vai poder ouvir o Bateria, o Marcelo Bonfá falar um pouco mais. Eu quero agradecer a diretoria da Band FM, diretoria do Norte e Nordeste, Band Rede. De rádio e TV, agradecer a diretoria local, Emanuel, da diretoria Norte e Nordeste, Augusto. Pela confiança e a gente aceita esse desafio entendendo que é importante esse espaço para o povo falar. O povo fala, a cidade ouve. Então, você participa comigo, 3429-2019. A partir de hoje, de seis a sete, a gente tem esse espaço, vamos cuidar desse espaço com muita responsabilidade, com muita sobriedade, ok? Você manda a sua mensagem, se identifica através do zap, mensagem de voz. É muito fácil isso, fazer isso, né? A comunicação hoje tá muito fácil. Então, a gente vai auxiliar aos administradores municipais, estaduais, os órgãos aqui em conquista representados, a oferecer pra você o que você merece enquanto pagador de imposto, ok? Você participa. Não fique calado. Quando a gente cala, a gente consente. Então, se algo lhe incomoda na sua rua, na sua cidade, relacionado ao transporte, à educação, à segurança pública, ao entretenimento, você precisa falar, porque é uma máxima, quem fala consente. Seis horas, quatro minutos, participe com a gente, não só aqui em Vitória da Conquista. Se tem também um benefício que chegou para a sua localidade, pode também fazer o elogio. O espaço é aberto pra elogiar também. E vem novidades aí. A gente vai trazer também ideias de cidades, de cases que deram certo em cidades aqui no Brasil e que por que não implantar em nossa região, sudoeste e norte de Minas? A gente quer viver numa cidade melhor, uma cidade acolhedora na saúde, na educação, na segurança, no transporte público. A gente quer poder sentir isso, vibrar com a nossa cidade, bater no peito, ter orgulho da cidade que a gente vive. Então, participe. 3, 4, 2, 9, 20, 19, tá certo? Vai ser um prazer ter a sua participação. Eu vou conduzir. Hoje, talvez, vai ser o dia que, como eu já coloquei, que você vai ouvir o Bateria falar um pouco mais, que é justamente a estreia e a gente precisa agradecer e lhe alertar pra isso. Participar com responsabilidade. 6 e 5 já tem participação aqui no nosso Bande Cidade. 6 e 5, a Paula Cerqueira. Bande Cidade, aqui você tem voz. Oi, Adão. Gostaria que você verificasse junto à Secretaria de Cultura do município acerca do edital da Lei Paulo Gustavo. Conforme foi divulgado pela própria Prefeitura, pela Secretaria de Cultura da Prefeitura, o resultado sairia no final de dezembro e o repasse da verba também aconteceria ainda em dezembro do ano passado. Então, a gente já está em janeiro e até presente momento essa verba não foi repassada, não saiu a lista de aprovados e também não consta nenhuma informação de quando é que essa lista vai sair, quando é que essa verba será repassada. Então, eu gostaria que você verificasse isso, por gentileza. Um abraço. A gente alerta, então, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, né? O edital da Lei Paulo Gustavo, ele foi lançado no dia 31 de outubro. Exatamente. E eu lembro bem isso, que em dezembro seriam, ou seriam divulgados os nomes dos contemplados. Para a Conquista, a Lei Paulo Gustavo, ela reservou um valor de R$ 2.724.672,90. Investimento para a área cultural, a exemplo de dança, teatro, circo, música, capoeira, artes plásticas, entre outros. Então, está na hora da Prefeitura divulgar os nomes dos contemplados nos editais, né? Na seleção dos editais da Lei Paulo Gustavo, e fazer a coisa acontecer. Seis horas, sete minutos, tem mais uma participação aqui com a gente. Boa noite, Marcelo. Boa noite a toda a equipe do Bande Cidade. Boa noite, Paulo Martins. Rapaz, o que eu tenho a reclamar aqui é a respeito do transporte coletivo de Vitória da Conquista. Está muito caótico, muito demorado. Eu não estou conseguindo mais à noite pegar o meu ônibus de 20h32, que sai lá do terminal do transbordo, o Erzengusmão. Eu tenho uma sugestão aí, Adá. Por que não põe o itinerário, o Seurinha, direto o Esbio, ou então coloca o Vila Serrana rodando dentro do Seurinha, para o poder aquisitivo de clientes ser mais preciso e ser mais rápido o transporte coletivo de Conquista. Está muito caótico. Meu nome é Hilton, morador do Zabelê, Seurinha. Ok, Hilton. Obrigado pela sua participação no 3429-2019. Está aí a demanda do Hilton. Quanto à questão do transporte coletivo, existe sim muita reclamação nessa linha e está aí a dica do Hilton, para que esse itinerário não sofra tanto com o intervalo de um ônibus para o outro, que a coisa flua com mais celeridade, com mais agilidade. Hilton, obrigado pela participação. Vá nos informando aí se melhorar, se chegar, de repente, se sua demanda for atendida. Ok? Participe. 3429-2019. Manda a sua mensagem. O que está incomodando você? O que chegou de importante aí para o seu bairro que agrada que você... Nossa, tinha que chegar aí se chegou. E o que está faltando chegar? E o que chegou que não está tendo manutenção? Então, participe, não só aqui de Conquista. Volto a repetir. 3429-2019. Está liberado para todo o sudoeste da Bahia. Está liberado para todo o norte de Minas também. Ok? Perguntaram para mim diretamente no meu zap. Eu fiz um envio de mensagem para todos os meus contatos, né? Através de lista de transmissão. E me questionaram. Marcelo, eu posso fazer uma reclamação, um elogio aqui de Barra do Choça? Claro, pode fazer sim. Não só de Barra, de Itapetinga. Também de Macarani, Tarantim, Itambé. Também pode participar com a gente. Rapaziada também de Cândido Salles, Belo Campo. Isso, pode participar. Ok? Aí eu vou aqui para Ana G, Aracatu, Brumado, Barra da Estiva, toda chapada de Amantina. Está liberado. 3429-2019. Já já tem mais. Todo mundo tem um amor que quando deita e olha para o teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do filho Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Não vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o outro, ontem você na vete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira vai ser amor Band FM, seis horas e doze minutos Estreia hoje do Band Cidade Agradecer a você que está participando Através do 3429-2019 Gente, daqui a pouquinho Paulo Martins com o Giro Trânsito Sim, temos o Giro Trânsito Afinal, a nossa cidade O trânsito, ele avoluma de um jeito Não é mais aquela vitória da conquista Da década de 80 Começo dos anos 90 A coisa está bem diferente E eu estou sentindo falta em conquista Da sinalização das lombadas eletrônicas Dos pardais Pronto, vamos para o popular Mas a prefeitura já anunciou que Já fechou o contrato E vai montar aí uma parede Para que De certa forma Fique de olho aí Nas pessoas que gostam de Desrespeitar As leis de trânsito Então a gente fica aguardando Está faltando, hein? Vamos torcer para que isso aconteça Logo, logo Seis e treze Bande Cidade Aqui você tem voz Alô, ouvintes da Bande FM A sua rádio do seu jeito Aqui é Jota Brandão Da cidade de Itambé Aqui pertinho de Vitória da Conquista Oi, Jota Eu gostaria de falar Para todos os ouvintes Que hoje, com muito prazer Marcelo Bonfá Meu querido amigo Marcelo Bonfá Está estreando O Bande Cidade O povo fala, a cidade ouve Ele está no comando E com certeza será um sucesso Porque é um grande comunicador Acompanha a sua trajetória E desejo todo o sucesso do mundo Tá bom? Vou ficar na escuta Já sou fã Já sou ouvinte assíduo Porque é um grande comunicador E já é sucesso Um abraço Marcelo Bonfá Atenção, ouvintes da Bande FM É sucesso O povo fala, a cidade ouve Bande Cidade Valeu, Jota Muito obrigado pela sua participação E o pessoal de Itambé aí Da sua terra natal Também pode participar Tá certo? Mandando aí mensagem pra gente No 3429 2019 Participar com a gente aí Mandar o recado O que que acontece aí na cidade de Itambé De interessante Aonde é que precisa melhorar Atenção Itambé de açúcar Participe 3429 2019 Pé de tempo não Bande Cidade Aqui você tem voz Boa noite meu amigo Marcelo Bonfá Ouvintes da Bande Sudoeste da Bahia Norte de Minas Gerais Bonfá Uma reclamação Uma queixa Um absurdo sobre o preço dos combustíveis em Conquista Verdade Conquista 6,35 Embrumado Da mesma rede que tem aqui 5,30 Você abastece o carro aqui a 6,35 O aplicativo abastece a 6,35 Então tem um mistério de Conquista Aqui no Capinal 5,95 Então Ninguém toma providências Eu quero saber até quando o consumidor vai ser lesado Um abraço do amigo Paulo Piton Paulo Piton Obrigado pela sua participação É bem colocado aí E é verdade Desde que eu cheguei à Conquista Retorno em 2016 É impressionante E ninguém consegue mudar essa realidade Com a palavra Para os poderes constituídos Que atuam nessa área De defesa do consumidor A gente precisava mudar essa realidade Preço de combustível Em Conquista Chama atenção De fato 6,16 Participe 3,4,2,9 20,19 Agradecer a você que já participou Mandou a sua mensagem A sua reclamação Tem mais aqui A gente já está catalogando tudo Tá bom E o Band Cidade vai até 7 E você participa Daqui a pouco tem Paulo Martins Trazendo o Giro Trânsito Trânsito pra gente 6 e 16 Band FM Os travessos Bye bye E agora a gente Vai falar com Paulo Martins Giro Trânsito Paulo Martins Garoto Tá por onde Paulo Boa noite Olá Marcelo Muito boa noite pra você Boa noite pra você Ouvinte Band Seja bem-vindo Band Cidade É o Giro Trânsito Band Marcelo Nesse momento Aqui na Avenida Alagoas No bairro Brasil Eu estou aqui quase aqui No início Que tem integração No início da Alagoas Um pouco aí a frente Ali a parte do Cajá E o movimento é muito grande De veículos Lembrando que A Avenida Alagoas É mão única Quem vem do centro Que o sentido aqui É o bairro Brasil E o movimento é muito grande De veículos Inclusive você Que está aí acompanhando O Band Cidade Tá vindo Vai passar por aqui Atenção só nos cruzamentos Eu não canso de falar Né Aqui em relação Aqui a Avenida Alagoas No bairro Brasil E você que está aí Acompanhando a Band Vai passar por aqui É só você retrobar Sua atenção De resto aí Eu quero agradecer a você Pela audiência aí Sempre com a Band Especial agora No Band Cidade E amanhã eu prometo Estar de volta Direto das ruas E avenidas De Vitória da Conquista Com o Giro Trânsito Band Tá bom Para você então Um forte abraço Uma ótima noite Segunda-feira E amanhã Vamos estar de volta Assim Aqui na programação Da Band Especial No Band Cidade Ok Paulo Seis horas e vinte minutos Aproveitar que o Paulo Falou de trânsito E a gente volta aí A observação A reclamação Do Paulo Piton A gente chama a atenção Também Da Câmara de Vereadores De Vitória da Conquista Aí Na pessoa Do seu presidente Hermínio Oliveira E não só Hermínio A Câmara tem Vinte e um vereadores Eleitos pelo povo A gente tem O Adnilson Nascimento Alexandre Garcia Que é o Xandó Tem Francisco Estrela É o vereador Chico Estrela Tem Marcos Vinícius Delegado Marcos Vinícius Gilvan Nunes Pereira Anderson Anderson Ribeiro Anderson Ribeiro Doutor Anderson Augusto Cândido Edivaldo Santos Ferreira Júnior Edi Jaime Elbibia Também Fernando Vasconcelos Ainda Ivan Cordeiro Luciano Gomes Luiz Carlos Batista Nelson Vieira José Nildo Freitas É o Nildo Freitas Também radialista Antônio Ricardo Pereira Williams Muniz Subtenente Muniz É o vice-presidente Valdemir Oliveira Vereador Valdemir Márcia Viviane De Araújo Sampaio E Maria Lúcia Santos Rocha São vereadores Que representam O povo de Vitória Da Conquista Está na hora De agir Com mais força Agir com mais Determinação Para ver se a gente Muda essa realidade Desses preços Para muita gente Para o consumidor Que para na bomba É abusivo Seis reais e trinta Seis e trinta e quatro Então a gente chama A atenção também Conclama Os vereadores Os edis Que foram eleitos Pelo povo E já começam A trabalhar Para buscar o voto Novamente Agora em dois mil e vinte e quatro Então O povo pede Essa resposta Com carinho Com respeito Que vocês Se somem Aos demais órgãos Aqui em Conquista Para a gente mudar Essa realidade Seis e vinte e três Daqui a pouco A gente volta Bandicidade Anote, anote Sábado tem sabadaço No oferecimento Gadara Móveis Supermercado Santo Antônio Especiaria Livraria Papel e arte Sábado nove Da matina Estamos de volta No ar Bandicidade Agradecer sua participação Muito feliz Porque O WhatsApp Está funcionando Bastante E é isso A ideia é essa O programa É você Quem faz Eu só faço Conduzir Agora Lhe peço Responsabilidade No que você Vai gravar Traduzindo Na sua denúncia Na sua reclamação E até no elogio É muito importante A gente tem que cuidar Desse espaço A Band Está de parabéns Em dar esse espaço Para o povo O povo A gente precisa Proteger o povo E é um papel Social também Dos meios De comunicação A gente precisa Dar esse feedback Para o nosso povo Que nos ouve 24 horas Dia a dia Enfim E aqui eu quero agradecer Boa tarde Band Bem-vindo ao programa O povo fala A cidade ouve É o Bandicidade Desejo sucesso É o Altair Novaz Morada dos Pássaros Altair Breve Recebeu um áudio seu Aqui participando com a gente Tá bom? Participando também Tem mais participação Do Através do 3429 2019 629 Bandicidade Aqui você tem voz Boa noite Marcela Aqui é Liliane Sou moradora Da Morada dos Pássaros Está faltando água Lá em casa Desde sábado De manhã Estamos com casa Sem limpar Falta de água Tomando banho Só com água da caixa Que hoje também já terminou A conta de água Chega Mas a água nunca E essa reclamação Em relação A falta de água Em Vitória da Conquista Infelizmente É recorrente Hoje Quem está à frente Do processo administrativo Da Embase Em Vitória da Conquista E a gente chama A sua atenção O Manuel Carlos De Sá Rouris Vargas Marques Nome grande Manuel Está aí então O pessoal Né? E é recorrente Essa reclamação Em relação A água Que muitas vezes Falta na torneira Mas a conta No final do mês Chega E tem a data Para pagamento Se não É problema Seis horas Trinta minutos Tem mais uma participação Aqui no Três, quatro, dois, nove Vinte e dezenove Bom, Fábio, querido Manuel por aqui Deixa eu ficar De pouquice Só quero Parabenizar você aí Pelo novo programa Viu? Seu sucesso Como Com todos os seus serviços E todos os seus trabalhos Projetos É sempre sucesso E Deus abençoe Viu? Grande mente aí Tamo junto Tamo por cá Tamo na Corrente aqui 100% E em breve Mandamos recados Aí Pra Que você falou Pagadores de imposto Tem que Não pode ficar calado Não pode ficar calado Bora que bora Tamo junto Exatamente, Manuel Se a gente Se cala É porque Tá tudo bem Né? Eu vou usar Essa máxima aqui Volta e meia Quem cala Consente Né? Quem cala Consente É justamente O que fez a Liliane Né? Ela paga imposto Ela paga a conta De água Então ela tá exigindo Da Embasa Né? Regularidade No fornecimento No fornecimento Da água Na sua residência Não só nela Né? Porque a partir do momento Que não chega Água na residência dela Não chega Em toda a vizinhança E não é bacana isso Seis horas Trinta e um minutos Vamos caminhar aqui Porque senão O tempo pega a gente Seis e trinta e um Bande Cidade O povo fala A cidade ouve Estamos de volta A sua rádio Do seu jeito Estamos de volta No ar Bande Cidade Maravilha Feliz, hein, gente? Estava muito preocupado Deveras preocupado, né? Mas a participação Tá fluindo E do jeito Que a gente imaginou Quando nos reunimos Pra formatar Essa ideia De abrir esse espaço Para o nosso povo Não só De Vitória da Conquista Sede da Band Há 40 anos Mas de todo O sudoeste da Bahia Também Do norte De Minas Vamos adiantar Porque senão Chega aí a rede E sai arrancando tudo Vamos lá Faltam 19 pra 7 Vamos lá Diga Bande Cidade Aqui você tem voz Boa noite Boa noite Marcela Bonfaz Estou na escuta Aqui é Marinalba De Itambé Quero te parabenizar Por esse programa Um programa Que vai trazer Muitos benefícios Para a população De Vitória da Conquista E de região Sou aqui de Itambé Ouvir também A fala do Jota Brandão É o nosso Conterrâneo aqui E parabenizar Você porque Também sou ouvinte Assista da Band Do arquivo da Band É legal Esse programa E agora Não vou perder Também esse Bande Cidade Que vai Promete Vai dar o que falar Boa noite Parabeniz Dá o que falar Com muita responsabilidade Tem muita gente Que acha que liberdade De expressão Vale tudo Não é A limite Para a liberdade De expressão É Procure Se atente Leia sobre Porque A limite Sim Para a liberdade De expressão Faltam 18 minutos Para 7 Tem mais participação Aqui Oi Boa noite Marcelo Bonfaz Eu quero fazer Uma reclamação A rua 2 de julho Na parte do semáforo Que é mais ou menos Na metade da rua Até Na proximidade Da clínica Vitória Está bastante escura A noite E é perigoso Para as pessoas Passarem Porque Em torno Do hospital NIMEC E de uma loja De imóveis As áreas São abertas Então É muito perigoso Algum bandido Ficar escondido Eu queria uma solução Para esse problema Porque Foi informado Que no ano De 2023 Foi colocado Lâmpadas de LED Só que eu fico Sem entender Já tem um bom tempo Que está com esse problema Aqui E aí eu queria Uma solução Porque É uma rua Importante Aqui do centro Da cidade Então Tem que ter Colocar a iluminação Tem que colocar Uma iluminação De qualidade Para poder Ficar mais seguro Para os moradores E também Para quem está passando Na rua E obrigada Por você Ter Feito esse novo programa Ter idealizado Esse novo canal Que vai nos ajudar Bastante A Levar nossas demandas Para os gestores públicos Que bom que você Entendeu Você que mora Aí na 2 de julho Que Essa É É a temática É É a mola Mestre Do Bande Cidade É dar voz Ao povo Para levar As suas demandas Ao poder público Constituído Legislativo Executivo Judiciário Realmente Uma boa observação Ali a 2 de julho Passa muito Ali a noite E precisa De uma atenção Maior Parabéns A prefeitura Ela fez O projeto De lâmpada LED Para toda a cidade Mas ocorre Esse problema Na 2 de julho Fica aí então A nosso ouvinte Fazendo a sua Observação E pedindo essa demanda Que melhore A iluminação Pública Ali Aonde ela mora Na 2 de julho Aqui em Vitória Da Conquista Faltam 15 minutos Para 7 Tem mais uma Participação No nosso 3429 20 19 Bande Cidade O povo fala A cidade ouve Marcelo Bonfá Meu amigo Parabéns pelo programa Bande Cidade Esse programa Já tem a sua cara Eu tenho certeza Que é o Gabriel Da Urbis 4 E eu queria pedir Do poder público Aqui de Vitória da Conquista Uma atenção maior Com o nosso bairro A Urbis 4 Está abandonada Manda um abraço Para mim aí Que hoje é meu aniversário Abração Parabéns Parabéns Está aí O morador Da Urbis 4 Né O morador Da Urbis 4 Pedindo uma atenção Maior Do poder público Em Vitória da Conquista Moradores da Urbis 4 Vocês podem se somar Ao ouvinte E Reforçar essa demanda Né É Diz que quando a gente Se une Uma voz Vale Muito mais Melhor dizendo Duas vozes Três vozes Tem mais força Do que somente Uma voz E então Os moradores Da Urbis 4 3 4 2 9 20 19 A disposição Para vocês Participarem E a gente chama Aqui a atenção Do secretário municipal De serviços públicos Luiz Paulo Souza Olhar com carinho Essa demanda Da rua 2 de julho É centro Quase centro Da cidade Ali perto da Galeria Itatiaia Shop Itatiaia Perto ali da Arobá Tem hospitais ali E a movimentação Ali é muito forte À noite Também Ok E bora Muita gente Por ali Não só Estabelecimentos Comerciais Mas tem Moradores também Que Que vivem ali Naquela região Faltam 13 minutos Confere com a gente Faltam 13 minutos Para 7 Dá tempo ainda Você participar 3 4 2 9 20 19 Quero agradecer Aqui Mandar um abraço A turma Em Mirante Bahia O Jobson Silva É vereador Lá da cidade Boa noite Bonfá Gostaria de Parabenizar a Band FM E lhe desejar Todo sucesso Nessa nova programação Dando voz Aos ouvintes É isso É isso Jobson É A ideia Do Band Cidade É essa É dar voz Ao ouvinte E a gente Tá feliz E agradece A todas as pessoas Que participaram hoje Lembrando Que É de segunda A sexta Das Seis Às sete Da noite Tem um ouvinte Mandou uma mensagem Para a gente É O Vanto Wilton Rodrigues Ele diz o seguinte É aquela Observação Do Paulo Piton Lá atrás No início Do programa Ele fala Em relação Do nosso Ouvinte Agradeço A sua Participação Vanto Wilton Rodrigues Gente Faltam Doze Minutos Para sete Amanhã Tem mais Band Cidade Você pode Ao longo Do dia Também Mandar A sua Observação Lembrei Lembrei Que tem Aqui No nosso No nosso Uma mensagem Que chegou Através do Instagram Né Uma mensagem Chegou Através do Instagram Que se diz Respeito A área Da saúde Ela A gente Vai reproduzir Aqui E você pode Mandar Também Pelo Instagram É Pronto É uma moradora Da URB6 E ela disse Que lá No posto De saúde Os moradores Estão tendo Dificuldade Porque Um funcionário Que faz Marcações De exames Ele Se aposentou Olha só E não tem Ninguém Capacitado Para exercer A função Desse que se aposentou E os pedidos De exames Estão Parados São gestantes E idosos Esperando Para terem Seus pedidos De exames Marcados E ela Pede Que a nossa Prefeita Juntamente Com o secretário De saúde Resolva Essa demanda Lá do posto De saúde Da URB6 Uma localidade Populosa Que tem Uma densidade Demográfica Forte Aqui Nossa Vitória da Conquista Muita gente Fala que é uma cidade URB6 É uma cidade É a Eliane Cristina Ela tem O perfil Mandou para a gente Pelo Instagram Eliana Cristina Ok Eliana Está aí A sua Demanda Você falou A cidade ouviu E a gente pediu também Ao secretário de saúde Do município Também a prefeita Sheila Lemos Que olhe por vocês Na URB6 Gente amanhã tem mais Bande Cidade Faltam 10 minutos Para 7 A gente vai ficar aqui Agora no aguardo Da rede Mas tem mais músicas Antes E o programa Fica por aqui Muito obrigado Pelo carinho Da sua sintonia Quero agradecer Ao nosso Diretor Emmanuel Pelo apoio Né Por acreditar E Creditar Essa missão Para a gente De dar voz A você Ouvinte Band FM De todo o sudoeste Da Bahia Também De todo o norte De Minas É uma responsabilidade A gente pensou muito E a gente vai Levar isso Essa missão Com muita responsabilidade Com muita sobriedade Ok E vem novidades Aí no Bande Cidade É isso Aqui O povo fala A cidade ouve E a gente vai lutar Para Para que a solução Aconteça Bande Cidade Termina agora Aqui Você tem voz